Música Agora é a hora da pescaria, vamos pescar, tá? Música 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 Prontos para lutar. Como você pode imaginar, a maioria se esquivava das perguntas, porque não é tão simples assim. Mas daqueles que respondiam, a maioria falava, pô, bora pra Tailândia. Acontece que depois de tanto tempo, pra sua e pra minha surpresa, a viagem realmente aconteceu. Esse aqui sou eu, Lucas, o carente que fica enchendo o saco dos amigos pra gastarem as férias me encontrando por aí e que gosta de sair filmando as viagens pelo mundo. Esse é o Thor. Sim, Thor. Quando você imagina alguém chamado Thor, provavelmente você pensa nisso aqui. Mas nesse caso, o Thor é esse meu amigão aqui. Ele topou vir me ver. E esse aqui é o Matheus, mas nem a mãe dele chama ele assim. Ele pra nós desde o começo da faculdade, e pra todo mundo na verdade, é o Tetas. Sim, no plural. E pra todos os efeitos, não me pergunte o porquê. Só sempre. E já esse argentino de ressaca aqui é o Gonzalito. Simplesmente, Gonzalito. Encontramos ele no primeiro dia de Tailândia, e ele é tão brasileiro de coração que veio com a gente. Eu tive a sorte de escolher o destino certo pra levar meus amigos. As Ilhas Pipi, no sul da Tailândia. Conhecida pelas águas cristalinas, o lindo porto sol e a extrema libertinagem que rola nas ruas dessa pequena ilha. Melhor impossível. Então eu decidi, como forma de memória, gravar um dia inteiro com eles nessa ilha. Sem saber o que ia rolar. E posso te falar, foi a melhor coisa que eu fiz. Senhoras e senhores, bem-vindos ao nosso dia na Ilha de Pipi, na Tailândia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A gente veio com uma história de, ah, vamos dormir cedo, que tem rolê, que amanhã, amanhã cedo a gente vai acordar cedo pra ir pro passeio. Vamos dormir no máximo aí uma da manhã. Agora são... Que ano de chuva que eu saí da hora? Sete e meia. Sete e meia da manhã. A gente foi dormir o quê? Umas quatro e meia foi dormir. Tô virado quase. Esse aqui não dormiu sozinho. Que? Guarda do vídeo? Consenso dado. Vambora pro passeio, vai. A primeira coisa que eu fiz e que você deveria fazer também assim que cheguei na Tailândia, foi falar com a tailandeando e contar que eu tava com três amigos. A agência especializada em brasileiro na Tailândia e já nos recomendou o clássico Tailandei em Pipi, que é o principal passeio de lá, passando pelos principais pontos. Sendo assim, mesmo de ressaca, a gente tava pronto. Opa, pera. Agora sim, a gente tava pronto. Nossa primeira parada, bem cedo, foi na verdade a principal e a mais bonita atração. A Maya Bay, cenário do filme A Praia com Leonardo DiCaprio. E por que começar com o melhor? Porque a tailandiana, sabendo que durante a tarde toda a praia fica lotada, traz a gente cedinho, pra curtirmos o rolê com a praia bem mais vazia. Sim, confia que tá bem mais vazia. Como você gostou, Gonçalito? Melhorando, tô melhorando. Tá melhorando? Tô feliz porque tô melhorando. Agora com essa vista aqui fica melhor, né? É. O que é isso aqui, cara? Parece um estranho no meio da minha foto. Aí aqui a gente consegue ver bem toda a galera que se alimentou bem, que dormiu, que descansou, todo mundo curtindo. E os três mortos aqui, ó. O Toro tá bem, Ates? Tá bem, Toro? Eu tô bem. Vai lá. Não tô bem. Tá bom. Nada construído, só tinha um teto de alvenaria e um colchão lá. Eu sei que você tá filmando. Sim. Foi cheio. Só tinha um colchão lá, só que caiu o mundo. E agora isso aí vai ter que ir pro OnlyFans, Altário. Corta, corta. 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 Cara, achamos o melhor lugar pra tirar foto. Por toda a praia. Olha isso. Meu pai de céu. Coisa linda. E realmente a praia é incrivelmente absurda, cara. E uma das mais bonitas que eu já fui na vida. Só ela já valeria pelo passeio todo. A gente ficou uns 30 minutos na praia, e depois começou a de pouco em pouco encher de gente, e aí resolvemos sair pro próximo destino. Olha a diferença de quando a gente chegou e quando a gente tá indo embora agora. Quanto barco eu já tenho. Daqui pra frente só pra baixo, hein? Tem uma certa forma. Se tem uma certa uma forma, E aí quem tá dando um balla? Tem uma certa forma, né? Tem uma certa forma? Um negócio... Um negócio que você pega. Argentino, esperta a ti! Quer dar cena, veludo? Não! Que coisa horrorosa esse po... Agora é hora da pescaria, vamos pescar! Pesando um pouquinho... Que legal! Que legal! Chegou a hora, agora paramos aqui para fazer um Snorks! Snorks! E aí galera, bora! Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá! Pera, pera, pera! Eu não acredito! Vai, bota mais essa porra! Ele vai morrer gente, cuidado! Mais nada, ele tá tranquilo! Tá tranquilo! Deu pra tomar? Foi fácil! Como é que tá agora? Tchau! Depois de alguns minutos embaixo da água, partimos para um outro destino bem comum aqui em Pipi, que é a Praia dos Macacos. E a praia tem esse nome pelo motivo mais óbvio, tá cheia de macacos! Não mexam nos macacos! Não cheguem muito perto! E se eles começarem a encarar muito vocês dos olhos, desviem o olhar, porque eles podem entender que vocês estão... É uma ameaça! Mas o caminho para sair do barco até a areia não é tão agradável assim. As pedras no fundo parece que rasgam o seu pé só de você encostar nelas. É difícil demais olhar aqui, é muita pedra! Bora Tedes! Bora! Chegamos já! Sem choro! Só porque eu falei! Os caras avisam muito para não alimentar os macacos, mas não! Tem gente que sempre vai lá e alimenta! Mas olha os macaquinhos aqui ó! Impressionante! Os caras não respeitam nem ferrando! Isso é uma tentativa de imitação de macacos? Sobe na areia! Sobe na areia! Sobe na areia! Pra valer! Achei um macaco! Olha a cara dele te olhando! Olha a cara dele te olhando! A única recomendação mais forte aqui para que eles não ataquem a gente, é que a gente não fique sorrindo muito, porque o sorriso é a forma de ameaça deles! Para, mano! Não faz isso não! Vai que eles venham! Você é doido! Aí, se der o problema, vai ter que tomar vacina de rápido, que aqui é 20 mil baht, tá? 20 mil baht! Ou seja, se eles morderem a gente, a gente tem que ir para o hospital, a gente vai ter que arcar com a despesa de 20 mil baht só para se cuidar! Então, para de mostrar o dente! Para de mostrar o dente! Olha, até eu também! Tem que rir assim, rir assim! O bom que aqui tem umas regiões aqui da praia, a gente não tem muito macaco, né? Tipo, tem macaco para lá, tem macaco para lá... Ah, não! Tem macaco ali, ó! Doente! Enfermo! 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 Corrida? Tentas, corrida? Vai, vocês dois! Corrida, vocês dois! É o mesmo erro! O Thor vai! Do jeito que ele é, de marameira ainda! O que é isso, irmão? Desistiu ali, ó! Desistiu! Vai de cachorrinho! Vai de cachorrinho! Não olha o celular, tá! Quase deu! Eu ia apoiar minha mão com o celular na água! Gonçalo, é! Equilibra, Gonçalo! Então não, não sei fora, é, Gonçalo! Pode, pode, pode! Não sei fora! Não olha! Não olha! Não olha! Espera água! Oh, ué! Peguei uma zona segura! Zona segura! Zona segura! Pode vir aqui! Zona segura! Desisti! 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 Foi de cachorrinho! Lesão! 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 Bateu no meu pé que tava... aberto! Que loucura! Sabe o que é isso aí? Os macacos fizeram uma fortaleza pra que ninguém chegue perto! Cada vez mais eles tão... Nossa senhora! Essa me... Nossa pegou! Nossa senhora! Que terrível! Isso aí, tô horroroso! Pior lugar de todos esses aí! Agora eu vou filmar, vou filmar o último! O último colocado! Quero ver! Quero ver! O homem ressaca! Ressaca mesmo! Ressaca mesmo! Sandrinha! Sandrinha! Te querísse! Te querísse! São dez da manhã, tá? São dez da manhã! No Brasil é meia noite, né? No Brasil é meia noite! Mostra a tatuagem! Mostra a tatuagem! Mostra a tatuagem! Ó! Lucas! É pra mim, né? É pra mim, né? E a quarta parada, que também foi numa praia maravilhosa, foi a parada pro almoço! Que também tá incluso no passeio, graças a Deus! Que delícia! Que delícia! Que delícia! O Gonzalo? É! Também! Tu quer me comer? É hoje não! Isso vai pro filme! Isso vai pro vídeo! Não vou tirar! Não vou fazer corte! Pode pedir! Não vai ter o jeito! Vai pedir! Não vai ter o jeito! Editor, não corta! Nice! Sandrinha! Sandrinha! Mais um Sandrinha! Chegou! Acabou! 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 E agora eu tô melhor! Tá melhor! Agora você melhorou! Acabou o passeio já! Agora eu tô melhor! Agora eu tô melhor! Agora eu tô melhor! Agora eu tô melhor! Mas eu vou dormir! Vai dormir também! É bonito! Vai comprar? Quanto? Penta quanto? 300! 300! Aí eu tô negociando! Vamos ver se ele é bom mesmo! Tenta conseguir 200! Tenta conseguir 200! Tenta conseguir 200! Tenta conseguir 200! 250 é ok! 250! Vai Thor! Mais um pouquinho! Ameaça e ir embora! Ameaça e ir embora! Vamos ver se ele vai conseguir! Horroroso! Não desarruma não! Porque você vai voltar pra comprar de qualquer jeito! É! O Thor não conseguiu! Ficou sem a camisa! Deixa eu ver se ficou bonito em mim que eu vou lá comprar por 250! É! Aí ele tá abrindo o bolso! Vamos ver! Gostou! Vai comprar! Então vai! Vamos que eu tô querendo dar uma descansadinha! Uma dormidinha! Vai Thor! Andale! Última estratégia de negociação! A estratégia do trocado né? É! Só tenho trocado aí! Vai dar exatamente quanto? 240! 240! Vai pedir pra ele fechar! Vamos ver se ele vai conseguir! Tenta reais! Vai! Vai pra cima! Conseguiu! Vai levar a camiseta! Tá feliz amigo? Tá muito bonito amigo! Olha esse elefante que não dá! Pode contar a verdade agora? Achei feiaça! Feiaça! Feiaça já era! Só esquece! Mas gastou já! Agora já foi! Agora já foi! Brincadeira amigo! Bela aquisição! Bela aquisição! Chegando agora pra descansar no hostel! Beira pra praia! Pensei que o tempo tava virando! São... Que horas são agora? Duas e três horas? Três! Três e quinze! Tchau! 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 Toma amorado demais! O que passou com o Thor? Tiremos para um engenho! Ele queria comer outra coisa ou ele ta comendo aqui? Eu vou comer! Não vai comer aqui? O que isso cara! Você não pediu comida? Não pedi Não esperamos ninguém? Não! O grupo ta em crise! Tá bom! Então eu te desafio para uma luta! Eu e você! Pra resolver isso! Ei! O que passou? Melhor humor ai hein! Tranquilo! O cara ta bravo! Fala o que você pensa sobre isso irmão! Meu parceiro Odinho, inclusive, vou apresentar ele aqui pra vocês, que ele vai curtir a noite. Chegou nervoso hoje. Nem parece que é a mesma pessoa de ontem à noite. Ontem à noite ele estava bem, né? Acho que é por isso que ele estava bem ontem à noite, que ele está enfesado hoje. Deu boa a noite? Não. Por isso que ele está enfesado. Agora pergunta pra ele aqui. Deu boa a noite? Ih, está doente. Enfermo. Enfermo à metade. Enfermo à metade. Enfim, chegou a hora do mais esperado. A noite de pipi. A ilha é pequena e a maior parte acontece na praia, com alguns shows e atrações todas as noites, independente do dia da semana, e nas ruasinhas do centro que ficam coladas na praia. Em especial em um dos bares. O Reggae Bar. O Muay Thai, como o próprio nome diz, é um esporte originado aqui na Tailândia. Em algumas regiões mais tradicionais, os locais se reúnem em alguns bares pra beber enquanto assistem algumas lutas. Mas o Reggae Bar, aqui em Pipi, ficou conhecido por abrir as portas pra não profissionais também se aventurarem no ringue. Não há, literalmente, nenhum requisito pra se candidatar pra lutar. Então a gente levou aquele desafio a sério, tanto eu quanto o Thor. E topamos colocar em prática aquela ideia famosa dos 5 minutinhos sem perder amizade. Desafiante? Desafiado. Eu vou filmar mesmo. Vou me meter em cima. Doetionando. É oficial, vamos botar nessa forma. Olha, eu tô na cerveja. E ele, ó. Se eu perder é por isso. Se eu perder é por isso. É pra valer. Olha aí, ó. Vai lutar, pio? Olha o bondão. Pois é, rapaziada. É oficial. Meu amigo veio me visitar depois de um ano e meio longe pra me bater. Ou apanhar. Pelo menos o acordo era não ter dó. Mas fingi que nada aconteceu quando bateu o último sino do final da luta. Se a gente conseguiu, dá uma olhada. Preparação ao vivo. Se a gente conseguiu, dá uma olhada. Se a gente conseguiu, dá uma olhada. É cansativo pra caralho. Rápido pra porra. Mas vambora, vambora. E aí, você acha que vai ganhar? Nem sei ver isso, velho. Nem sei quem ganha ou não ganha. Eu vou só dar soco até parar. A luta do século. Ae, ganhou pelos quilos a mais. Agora vamos às entrevistas com os nossos lutadores. E aí, Thor, o que você tem a dizer sobre a luta? Que experiência. Grande adversário. Ele é bem grande. É, sim. Deu erro. Deu erro. O que você tem a dizer sobre a luta? Que experiência bizarra. Pirada. Isso aqui é maluquíssimo, doideira aí. Ao quadrado. Vambora, vambora. Ganhei, ganhei. Mais uma experiência. Tá vendo? O Thor tá com gelo. Puta, meu braço tá osso. Osso. O meu tá tremendo também, juro. Eu tô segurando o celular aqui, fazendo força pra não tremer. Mano, cansa muito, cara. Cansa assim. Mais impressionante que cansa demais. Demais. Mas foi da hora. Foi da hora. Foi bem louco. Não, puta experiência. Recomendo. Agora vamos tomar banho e vamos voltar, que ainda falta um pouquinho desse dia. Aqui de pipi, vambora. Acabei de tomar banho e o primeiro participante desiste da noite. Teremos melhores noites. A hora tem amanhã. Sim, amanhã. É feio. Um a menos no nosso jogo. Bom, acabei de tomar banho. Vambora. Tá noite de novo. Boa noite, é Gonçalito. É, rapaziada. Eu tô sozinho, mano. Fui tomar banho. O Thor foi tomar banho. Tá acabado o Caldo aqui. Precisa descansar. O Gonzalo, já mostrei pra vocês. Dormiu. Já acabei de descobrir o Tenas também. Já era, já foi. Não sei o que aconteceu com eles, mano. Não são nem meia-noite ainda. Eu ganhei o bagulho pra ficar aqui até o final. Tô com o meu caldinho. Fechinha rolando. Vamos ver. Vou continuar com o celular na mão aqui. Se eu gravar mais alguma coisa ou outra eu mostro. Mas não esperem muito. Vou curtir e vambora. Essa foi mais uma experiência. Uma bela da experiência. Obrigado pela companhia de todo mundo aí até o final. E nos vemos no próximo vídeo. Partiu. Vambora. Curtir essa porra. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma